Olá, boa noite. Boa noite. Por 10 votos a zero, o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, perdeu o cargo nesta sexta-feira. O Tribunal Especial Misto confirmou o impeachment do ex-governador por crime de responsabilidade. O desembargador Fernando Foch afirmou que os elementos levados aos autos garantem que o Estado foi tomado por uma quadrilha na gestão de Wilson Witzel. Para a cassação do mandato, eram necessários dois terços dos votos do Tribunal, composto por dez integrantes. Por unanimidade, Wilson Witzel se tornou o primeiro governador a sofrer impeachment desde a redemocratização. O deputado estadual Luiz Paulo, do Cidadania, autor do pedido de impeachment ao lado da colega Lucinha, do PSDB, afirmou que o comando na área da saúde estava contaminado pelo vírus da corrupção. O doutor Wilson Witzel deveria ter exigido de seus subordinados que respeitassem os elementos principais da centenária teoria clássica da administração criada por Teiro Erefeiol, ou seja, entre aspas, prever, organizar, comandar, coordenar e controlar. Tais princípios básicos foram negligenciados. A organização precária serviu de arcabouço para se instituir uma estrutura hierárquica incompetente e corrupta. O deputado estadual Valdeque Carneiro, do PT, destacou o fato de que Witzel não tinha como não ter ciência do que ocorria na contratação do Instituto de Atenção Básica e Avançada à Saúde, o IABAS, tendo em vista a importância estratégica e o valor exorbitante do contrato. É curioso, além de inverossímil, que o réu não tenha acompanhado o andamento do processo administrativo e a execução desses serviços. Além de ter grande envergadura financeira, sendo possivelmente o contrato de valor mais alto da Secretaria de Estado de Saúde e de todo o poder executivo estadual, também se tratava de medida estratégica para o enfrentamento da pandemia no estado do Rio de Janeiro. Sua omissão e negligência no acompanhamento do processo de contratação da empresa ou organização social que realizaria a montagem e a gestão dos hospitais, certamente acabou por contribuir para que dezenas de milhares de cidadãos fluminenses fossem fatalmente vitimados pela Covid-19. Já a defesa de Witzel negou todas as acusações e chegou a pedir a anulação de todo o processo de impeachment desde a sua origem, por supostas nulidades. Mas a solicitação foi rejeitada por unanimidade. De início é de se observar que a inicial acusatória, a denúncia apresentada, é extremamente vaga, imprecisa. Não apresenta os elementos necessários a descrever com clareza quais são as imputações que recaem sobre o governador. Fruto disso, como já bem salientado, foi uma instrução tumultuada, onde se tratou de toda sorte de questões, questões inclusive alheias ao exercício do mandato. Aqui devemos tratar exclusivamente de fatos após a posse do governador. Após a decisão, Wilson Witzel disse em sua rede social, abre aspas, Witzel foi denunciado ao Superior Tribunal de Justiça, que aceitou a denúncia. O processo criminal poderá levar o político à prisão. Witzel é réu por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Com a decisão, Cláudio Castro deixa a interinidade no comando do governo do Estado e assume como governador de fato. Ele deverá ser empossado amanhã, dia 1º, em duas cerimônias. A primeira às 10 da manhã, na Assembleia Legislativa, e depois às 2 da tarde, no Palácio Guanabara. Cláudio Castro também está sendo investigado no mesmo suposto esquema de corrupção que levou ao impeachment de Witzel.